Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, na paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E voltando aqui com mais uma arte. Eu tô aproveitando tecidos que eu tenho branco, entendeu? Olha, o meu não tá direitinho porque eu passei linha branco, não tenho linha verde. Olha só, eu tô aprendendo ainda, então a coisa que eu tô fazendo pra mim, mas aí vocês que já tem a habilidade de cortar florzinhas, esse triângulozinho aqui, entendeu? Olha lá, fiz uma capa por vaso. Aí aqui passei a beiradinha preto, tinha pensado depois até pegar e colocar no saco pra ver como é que fica. Mas eu ainda não, ainda não vi, eu tô curiosa pra terminar. Aí eu terminei, olha lá que ficou. Aí vamos dizer que você pode... Eu acho que eu não me lembro, no meu Facebook tem uma moça que faz isso. Fica muito bonito. Você pode desenhar borboleta, você pode desenhar coração, você pode inventar o que você quiser. Entendeu? Então, eu queria fazer no atualhado, pra ver como é que vai ficar. Como eu tinha esse tecido, aí eu fui tentando, tô fazendo. Fiz isso aqui, e a minha amiga Simone falou também que pode, quiser fazer fluflu, também pode fazer. Só que eu não fiz o fluflu ainda. Entendeu? Então, esse aqui é uma tampa, olha lá. Então, é o seguinte, você não tá tendo retalho pra fazer seu fluflu, de repente você tendo a sobra, tendo o tecido, inventa. Inventa o tecido, tenta fazer algo. Aí, só que o que que acontece? Menina, esse negócio aqui, foi minha amiga Simone, que ela tem um canal, é Família Artesanal. Ela que ensina a fazer isso. Aqui eu levei uma surra pra prender. Eu coloquei isso no meu pé de máquina. Coloca aqui no pé de máquina, olha aqui. Você solta esse aqui. E você prende. Olha lá. Aí aqui, olha lá. Pra mim, que eu não tenho máquina de bordar, ficou excelente. Aí, o que que eu faço? Pego meu barbante, olha lá. Meu barbante, esse é o número oito, tá? Tava ali. Ela me ensinou, olha, eu levei uma surra. Ela falou que eu... Tá ótimo, mas é aquilo, né? A gente tem que aprender. De repente, você que já tem técnica, que já sabe fazer, faz. Entendeu? Então, olha lá. Bota aqui. Cortei o meu triângulozinho aqui. Olha lá. Colocou aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Vamos lá costurar agora. Olha lá. Gente, eu tô usando linha branca, porque eu não tenho linha verde. Eu só compro linha branca. Entendeu? Então, é isso que eu tô usando. Mas, se você tiver linha verde, o que você for fazer, quiser botar com uma cor... Ah, errei. Tinha que ter colocado aqui. Tinha que colocar aqui. Só que eu errei. Vamos ver se vai dar certo. Porque tinha que... O barbante tinha que entrar aqui. Mas, eu tô falando com vocês. Não preste atenção. Meu tem que dar certo. A gente sempre erra, gente. Nossa, eu tô aprendendo. Tô tentando. Eu tava com as ideias. Quando eu vi, eu falei assim, ah, não. 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 Eu tô com as ideias. Mas, eu tô com as ideias aqui. Olha lá. Eu matei. E corto. Tinha que ter entrada aqui, olha lá. Nesse... Olha lá. Nesse buraquinho aqui, passa por debaixo. Olha lá. Olha lá. Passa outra carreira aqui, olha lá. Pra ele ficar mais firme. Minha tesoura também não tá ajudando muito. A gente vai ficar mais firme. A gente vai ficar mais firme. Olha lá. Viu lá? Como é que ele fica lá? Isso aqui, eu vou vir com o... O viés e vai cobrir. Vamos lá. Eu sou aquilo. Quando eu quero aprender, eu fico batendo cabeça. Olha lá. Aí eu venho aqui, olha lá. Gente, engraçado. Eu não consigo fazer as pontinhas. Por causa da minha tesoura. Olha lá. Como é que ele vai ficar? Olha lá. Eu venho aqui, olha lá. Pego aqui, olha lá. Opa. Saiu. Só um instantinho. Olha lá. Ela falou que o arame tinha que ter maior. Mas foi o único arame que eu achei aqui na minha bagunça. Mas com o arame esse aqui tem que ficar maior. Ele solta aqui. Tem que ter cuidado. Espera aí. Esse é um instantinho que soltou. Olha lá. Olha lá. Como é malha, tem que saber... Ah, agora a máquina... Tem que saber para ele não ficar... Olha só. Já coloquei as três, olha lá. Aí agora eu vou fazer isso. A minha amiga Mabelzinha também tem um canal. Ela também faz jogo de banheiro. Só que ela faz com a listinha depois. Ela faz o desenho também. Eu... Ela fica muito bonita também. Entendeu? Então... É... Acho que a pessoa aprende uma com a outra. E a gente tem que... Olha lá. Vou fazer isso. Olha lá. Errei de novo. Tinha que ter colocado de novo. Mas... Vamos lá. Tinha que ter colocado de vida. Mas faz parte da vida da gente. Olha, gente. Essa é uma nova... Essa técnica que eu estou fazendo. Que vocês que não tiver o flu-flu... Vocês podem ir fazendo o tapete. Zelar o tecido. O vinho. Olha lá. Vocês usam o que vocês tiver. Olha. Deixa um trabalho muito bonito. Eu estou... Eu... Queria fazer no... No... No jeans. Mas como eu não estou tendo agora no momento... Deixa eu ver aqui. Vai pegar aqui. Não ficou lá... Aquele desenho. Mas... Pelo menos... Você vai... Pega a técnica de uma... Tecna de outra. E vocês conseguem fazer o trabalho de vocês. Olha lá. Olha lá. Viu? Só que eu estou fazendo só de demonstração para vocês. Porque... Cliente não usa tapete branco no chão. Aí eu estou fazendo nesse. Que aí vocês... Bota no material que vocês tiver em casa. Aqui. Depois eu venho... Arremato essas pontas todinho direitinho. Vou passar o... O viés. Aqui. 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 eight... O viés. Ficou Aquelas coisas Ó lá Viu? Aqui eu vou tirar as pontas, ó lá E aqui eu vou passar o viés preto Igual eu fiz aqui, ó Ó lá, viu? Passa o viés preto Pode passar a cor que você tiver Como eu tô fazendo no branco Aí vamos dizer que você faz de outras cores Aí vocês usam Viu? Ó lá Atrás como é que fica? Só tem que rematar essas pontas de linha, ó lá Ó lá atrás como é que fica, ó lá Viu? Então, gente, ó lá Espero que vocês entenderem Como é que é Dá pra vocês usar Aproveitar Aproveita o retalho Usa Se quiser desenhar Bota borboleta Coração Entendeu? Então, se gostou Compartilha Dê um joinha pra mim aí Tá? Então, esse é mais um trabalho Que vocês podem Vim aprender Com você Apesar que eu acho que quase todo mundo já sabe Tá? É mais uma ideia Que eu tive pra você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau